Em cada disco que faço pro meu filho tô em sentido E através desta canção eu quero explicar o motivo Olhando pra tua imagem a minha infância eu revivo Estou fazendo o que eu posso pra ti meu filho que vivo Você é o meu esteio, tá sempre junto comigo És fruto do meu amor, tu és meu melhor amigo Você é o meu esteio, tá sempre junto comigo És fruto do meu amor, tu és meu melhor amigo Através desta canção eu quero chamar o Leonardo Proença Canta pra mim meu filho e eu entrego esta canção pra ti Papai eu estou crescendo, já estou ficando grandinho Os anos estão passando, vou seguir o meu caminho E esta longa jornada vou ter que seguir sozinho Não esqueço do teu amor, nem pouco dos teus carinhos Papai tu é meu esteio, tá sempre junto comigo Sou fruto do teu amor, tu és meu melhor amigo Papai tu é meu esteio, tá sempre junto comigo Sou fruto do teu amor, tu és meu melhor amigo Mas este tempo não para, vejam só o que aconteceu Papai custa acreditar que o teu filhinho cresceu Papai custa acreditar que o teu filhinho cresceu Mas jamais vou esquecer da educação que me deu Olha as rugas no teu rosto, papai também envelheceu Papai tu é meu esteio, tá sempre junto comigo Sou fruto do teu amor, tu és meu melhor amigo Papai tu é meu esteio, papai tu é meu esteio, tá sempre junto comigo Sou fruto do teu amor, tu és meu melhor amigo